A nossa missão é manter-lo informado e atualizado. Está na hora do Diário Informativo. Cerca de 1 milhão de litros de petróleo foram programados na costa peruana. O Peru declarou estado de emergência na zona costeira, na sequência da Maré Negra, que há uma semana em Nuno do país. De manhã ao final da tarde, as equipas de limpeza tentam retirar da costa peruana quase 1 milhão de litros de crude, derramado de um petroleiro atingido pelas ondas enquanto descarregava na refinaria a poucos quilómetros a norte de Lima. A Repsol, companhia proprietária de origem espanhola, nega quaisquer responsabilidades e atribui o incidente à erupção vulcânica em Tonga. O garimpo é a nova para poupa ao secretário do Estado dos Recursos e Materais. A vida no Mayumbe mudou desde o surgimento deste fenómeno. A maior parte dos jovens está agora focada no garimpo de ouro. No mercado informal, eles vendem o grama a 25 mil coenzas contra os 35 mil praticados pelas empresas legais. O relevo da vila está ameaçado, para além de outros tênus a flor e fauna. As águas do rio Luali passaram a ser visivelmente turvas. Quando a polícia aperta o cerco, os garimpeiros encontram apoio das famílias que alegam falta de empregos na região. Pedimos ao governo que traz mais empresas no município para atrair a juventude, para deixar o garimpo. Aqui no Bucuzau, a mineradora licenciada para a atividade já deu emprego direto a 103 jovens das comunidades locais. Estou aqui há oito meses, trabalhando aqui. Dá mesmo para sustentar a minha família. Com o salário daqui, este jovem de cabinda trabalha e frequenta o mestrado em geologia numa universidade brasileira. É o meu primeiro emprego como geólogo e tenho ganhado muita experiência de geólogos que eu cá encontrei. Eu tenho uma experiência bastante avançada do que a minha. E os conhecimentos que eu aprendi na universidade, cá praticamente está sendo a prática, a aplicabilidade de todos esses conhecimentos. Foi feita uma venda de 15 quilos, isso aí já foi formado. Obviamente, isso é um trabalho de médio prazo, longo prazo. Já disponibilizamos para essas áreas 830 mudas de plantas nativas da região do Maiombe, inclusive espécimes da lixa de extinção, como por exemplo o pau-rosa. O impacto da atividade mineira em cabinda foi constatado por uma equipa ministerial encabeçada pelo secretário de Estado para os recursos minerais. Se no município de Bucuzal as boas práticas estão a ser observadas pelas empresas de mineração, desde a desflorestação, a reposição dos solos, Jânio da Rosa Vitor não gostou nada do que viu em algumas mineradoras do município de Belize. Uma das concessões chegou mesmo a desviar o curso das águas de um rio, adivinhando-se danos ao ambiente. Nós temos entidades competentes a nível do setor, a nível da província, que estão a ver o assunto. Eu penso que em altura própria vão se pronunciar. Mas em princípio, há os métodos pedagógicos que já foram utilizados. Nós podemos falar pessoalmente com os responsáveis dos projetos, por fim, para melhorar. Quanto ao garimpo de ouro, o secretário de Estado recomenda envolvimento de todos para a sua mitigação, por se tratar de um problema social. Sendo uma questão social, geralmente a nossa mensagem para os projetos mineiros é que eles façam bem o trabalho, passem rapidamente da fase de prospeção para a fase de exploração. E aí já há a possibilidade, por um lado, de empregar mais mão de obra, principalmente a juventude, dar formação, que é muito importante, e ver também alguns aspectos sociais da população circundante. Secretário de Estado para os Recursos Minerais avalia a atividade mineira em Cabinda e admite a verem práticas que devem ser melhoradas em algumas empresas com licenças de exploração. O seu diário informativo fica por aqui. Mas com a promessa de voltarmos amanhã com mais notícias, mais informações que lhe deixam para avisar. Até amanhã no Sala Canava. Até amanhã no Sala Canava. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto